Música Foram fazer o que lá no terreno? Nós estávamos limpando lá, abrindo a câmera Estava limpando já o terreno? O trator vai vir amanhã o trator Vai vir amanhã o trator? Vai É verdade? É verdade? Eu disse que ia dizer hoje E foi? É isso aí Mas tu não estava trabalhando não Boa tarde pessoal Aí ó O homem aqui ó Já estava limpando o terreno Já estou limpando o terreno já Não esperou nem a máquina Já está mexendo Logo logo eu vou mostrar o terreno a vocês A gente está me esperando a máquina vir Certo? A pessoa que fez a doação A senhora de São Paulo que fez a doação Ela quer agilidade Ela quer pressa Ela quer ver a obra andando Certo? E vamos que vamos Vamos botar para frente Vamos botar para frente Eu chamo os meninos aqui para a gente tirar essas coisas aqui Para eu mostrar para vocês As coisas que vieram para vocês O pessoal mandou Certo? Vem aqui meninada Vem aqui meninada Vamos lá Vai lá Pregando essas maçãs aí Bota lá no cantinho Cadê? Bota lá no cantinho Só que foi a dona Maria José que mandou Bota lá no cantinho lá da mesa lá Eu vou abrir para vocês lá Para a gente mostrar o pessoal aqui Cuida, cuida Eita, poeira danada, tu é doido Vamos lá, vai rolar Eita, hoje recuide É maneirinho, sai rolar, faz um gostoso aí Tu gosta de presente? Eu quero ver aqui todos Gosta, tu gosta papai, gosta papai Pode, maneira, relaxa E aí Vitinho, como é que tu está homem? Oi, tu está alegre? Tá alegre? Tá alegre Eita, segura aí Pô menina, menina alegre Ei, tu está alegre Eita, menina Eita, tu está feliz, né? Está bem feliz, tá? Está feliz, tá? Hã? Hã? Sei lá Sei lá Vem pegar porra ele aí Vem pegar porra ele aí Pega aí que eu vou pegar Esse papel aqui Vamos lá para a mesa Eita, vem cá só Que só alegria Que só alegria Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E aí E aí Tá bom mesmo? Né? Tá no nome de Tavalo, tá bom? Não Tá no nome de Tavalo Eita, não dá para o seu pai Eita, seu Alcim Eita, seu Alcim Como é que está? Tá bom, né? Vamos dar para cá Eita, seu Alcim Eita, seu Alcim Tá pegando primeiro aí? Qual é o papai? Eu vou fazer Eu vou fazer Vem para cá um pouquinho Fica aqui, nesse lado Pega a mina Fica aqui Eu vou arragar a rua O Gabriel está na rua Eu vou fazer esse agrado esse pedido É para vocês, certo? E aí? E aí? Agora a Maranhinha está na rua Tá boa? Foi na rua? Foi na rua Ó, pessoal Edna Ela doou 300 reais Para comprar de roupa, certo? Eu vou mostrar aqui a roupa Para vocês Eu vou mostrar a roupa Para vocês E as montinhas também Das compras, certo? Tereza de Campo Grande Rio de Janeiro 600 reais Foi comprado de roupa também 600 reais 300 reais Foi comprado de roupa É Jacira Mãe de Branca 50 reais Branca De Maceió 50 reais São filha e mãe É Canal Mãe Aos 15 Com a Andressa Com a Andressa Silva Tudo de bom para você aí, viu? E um abraço E um abraço 100 reais 100 reais É É Rita Rocha Ela pediu Ela pediu para comprar Mararaquara Mararaquara São Paulo 100 reais Mararaquara Essa pessoa Viu Foi que mandou Passou Então vou mostrar a vocês Essas coisas Essas coisas Sim Certo? Certo? Você dá umas aéras Depois você tira uma foto Um faquerinho Um faquerinho para Vitinho Olha Mais chocolate Olha ali Mais chocolate Obrigada Isso aqui foi da Dona Maria José Pronto Esse aqui é um presente da Dona Maria José Que eu estou dando A O senhor Alcides Que é um chaveiro suíço Então Está aqui o senhor Alcides É Guarda aí Natália Guarda as coisinhas aí Essas coisas aqui Agora eu vou abrir outros presentes aqui Certo? Vamos guardar aí Depois vocês Vocês Essas coisas que vocês vão ganhando Vocês guardam para casa nova Certo? Essas coisas de casa aí Isso é isso só se tiver necessitado Eita Vitinho Está alegre Tu está alegre Tu está alegre Tu está alegre Ó Outro faqueiro Essa aqui foi a menina de Serra Peralha Que mandou Joga aí Olha Nossas panelinhas Certo? Essas coisinhas aqui ó Querem o menino tomar um suquinho Ó Mais panela Opa Vou tirando aqui Natália Vai tirando em cima da mesa Para não A mesa é pequena Ó Lixeirinho para o banheiro Vai botando aqui dentro Vai no caminho aí Porque aí não junta né Ó Saleirozinho Mais panela Garrafa de café Fica aqui Fica aqui Fica aqui assim Fica aqui Focos Focos Mais prato De plástico para o banheiro Não quebrar Você divide e quebra né Feneira De plástico Ó Mais copos Mais copos Depois vocês abram aí direitinho Ó Umas colher Umas colher Umas conchas né Para tirar feijão Ó É chocos É chocos É chocos Pronto Vamos estar aqui Presente Que vocês miraram E vamos Abrir mais Mostrar o pessoal Que eu estou entregando né Agora vamos lá Agora vamos lá Essa aqui é a roupa Natália Olha Vou abrir aqui para ser mais ágil Aí vocês Olha aí Segura aí Aqui é a roupa Tem alguma roupa de homem Tem alguma roupa de mulher Certo Aqui foi tudo comprado Pessoal Essas roupas aqui Não é eu que compro Certo É a menina que trabalha comigo Ela liga para Natália Fala com Natália Né E combina as roupas Então Ela compra tudo combinado com ela Ó Mais roupa aqui ó Aqui Natália tem Tem os valores aqui das roupas Certo E as notas Você confere Ó Tá vendo aí Roupas 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 Fé meninas Fé meninas Agora tem um presente Bem grandão para a Vitinha Ei Ei Tem um prazer 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 Vem Eita menino Segura aí Agora vamos lá Vamos lá Eita Essa estrela aí Eu não vou marcar no celular não Eu não vou abrir o celular não Eu não vou abrir o celular não Eu não vou abrir o celular não É Eita, guarda as notas Eita, menino, presente até agora Eita, Ritinho, ó Muequinha, choquinha para tu, ó Eita Pronto, vai pegando aí, eu vou abrir o resto Vai lá, aqui, vai lá Vamos lá aí, vamos botando aí Tem, ó, pentinha, a gente tem o cabelinho, ó Bota aí Tem mais coisa, hein Tem mais coisa Eita, menino, olha Olha, até roupinha de dormir tem, ó Pijaminha, ó Tá vendo aí, pessoal Vai segurando aí, Natália Cuida, menina É Mais coisa, mais coisa Aqui vai entrar Vai entrar Tem roupa para vocês aí também, viu Ai, 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 ai Eita, menino, olha Vitor, olha Eita, gente, que coisa linda, ó Eita, o rapaz escutou, ó Menino É, eu tô tendo guardado Tô tendo guardado Olha, Vitor, olha Olha, Vitor, olha Tá vendo? Eeeeeee Que ensinado Eita, pega aí Eita, menino Eita, menino Oi Oi Depois eu Depois eu vou entrevistar vocês tudinho Que eu quero saber o sonho de cada um de vocês Hã? Qual o teu sonho? Ó Fênizinho, ó É meu É meu É o presente que não se acaba mais Olha aí, ó Tá vendo? Olha É isso aí, pessoal Aí a caixa aí, bota ali na caixa aí Certo? Pessoal Isso aqui das compras aqui, ó Vou repassar as notas para o seu auxílio Certo? É... Vamos agradecer o pessoal, Natália Opa Muito obrigado, meu pessoal, né? Ficou alegre de coração O Vitor também ficou muito alegre, né? Não é não, Vitor? Obrigada aí, viu, pessoal Com os presentes Com as roupas Com as feiras É isso aí, pessoal, muito obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês Tira até a barba hoje, né? Vai ficar mais novo, hein? É isso aí, pessoal Muito obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês Tamo junto, tamo junto Tamo junto, tamo junto Como foi tudo isso? Umas botas Umas botas o quê? Quando eu vim o quê? Umas botas quando você... Pra você trazer quando eu vim Quando eu vim é pra trazer o quê? Diga Uma bota Uma bota pra tu, é? Uhum Tá bom, eu vou trazer uma bota Bota de vaqueiro? Sim Pronto, beleza, então eu vou trazer É show, papai Tchau 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 Tchau